Você sabe que fazia parte Dos meus planos você fazia parte O meu desejo é levar-te a Marte E sem medidas, baby, são a Marte Mas que pena, você não reconheceu Todo o amor que eu dei por ti Mas que pena, você não reconheceu Todo o amor que eu dei por ti Baby, yeah, 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 yeah Colá, colá, colá De escola, colá, colá Yeah DJ Shark One time Yeah De escola, colá De escola, colá, colá Já não queria mais saber Se tu me olhas ou não, baby Yeah, yeah, yeah Eu só quero é convencer O coração que já não há Amor, mas que pena Você não reconheceu Todo amor que eu dei por ti Mas que pena Você não reconheceu Todo amor que eu dei por ti Baby, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah De escola, colá, colá De escola, colá, colá Baby, yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah De escola, colá, colá De escola, colá, colá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau